Seu Armando Almeida é um dos integrantes do AGMH Automobilistas, que promove um encontro mensal ali no Museu Conde de Linhares, do Exército, ali na Avenida Pedro II, em São Cristóvão. E aqui ele está me mostrando o Oldmobile, que é um dos veículos mais antigos aqui nessa exposição, que está sendo feito aqui no Shopping Guatemi, até o dia 30 de maio. Tem carros bem legais, bem bacanas, tem uma Rural Willys ali maravilhosa, um MG, aqui um Carmanguia. Seu Armando, de onde é que vem essa paixão por carros antigos? Essa paixão é porque, naturalmente, na nossa juventude, a gente viveu alguns carros desses. Muitos amigos nossos tiveram os carros e, no passado dos tempos, eles procuraram conservar o carro e, vamos dizer, curtir agora, depois de muito tempo. É o exemplo desse carro aqui, o Oldsmobile, que é de 46, está com 64 anos, no caso já, de idade. É um carro que, praticamente, está zerado. Qual é a velocidade máxima que ele atinge? Olha, sinceramente, eu não posso precisar disso, porque não é meu o carro, não é meu, é do amigo nosso. Mas esse é um carro que não é pra velocidade, ele é pra passear, né? É como a gente diz, o carro antigo não anda, desfila. Então, ele fica desfilando na fronteira. Correto. Correto.